Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado TV do Uruguai fala do Brasil e da venda de 100 milhões em aviões para o Uruguai. É um vídeo do canal Julia Júbert, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E aqui na capa do vídeo diz aqui que o Brasil está armando a América Latina. Mano, eu não sei, o Brasil está a fornecer armas para os seus países vizinhos, eu acho que é isso. Vamos ver. Antes de mais nada, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado e bora lá ver aqui este vídeo. Vamos lá então. Fala galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos a minha uruguaia falando um pouco sobre a compra dos aviões brasileiros super tucano. Eles falam tanto do avião como do Brasil. Esses aviões são muito famosos, não é? São os aviões brasileiros mesmo. Super tucano. Mas deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Ministro de Defensa e atual senador do Partido Nacional, Javier Garcia, defendendo esta compra. De fato, ele participou nas negociaciones, primeiro com o governo de Jair Bolsonaro e atualmente com o governo de Lula da Silva. Señalou que é um avanço para reequipar as forças armadas. Isto significa maior segurança para o Uruguai. Maior segurança para o Uruguai. Ok. Vamos levar adelante um processo de reequipamento das forças armadas. Porque primeiro, as forças armadas se as pode ahogar, se as pode neutralizar de duas formas. Você as elimina, que era o discurso que se conhecia em Uruguai. E depois que esse discurso não teve mais cabida, há outra forma, que é ahorcarlas presupuestamente e levar adelante um processo de desinversão. E quando nós assumimos, essa era a realidade. Barcos de 60 anos, aviões ao limite de sua capacidade. Então, tem forças armadas, mas desarmadas. Ok. Então, as forças do Uruguai estão com problemas a isso? É por causa disso que o Brasil vai vender armas para lá e aviões, particularmente aviões, não é? E nós queremos que o Uruguai necessite forças armadas, armadas prontas para cuidar nossas fronteras e para a luta contra o narcotráfico, que é o que vai lograr esta modernização tanto da força aérea como dos instrumentos e das plataformas armadas. Agora, o Uruguai necessita investir 100 milhões justamente para brindar fronteras? Sem dúvida, porque o narcotráfico é muito mais poderoso que isso e tem um poder de destruição de a democracia e de corrupção infinitamente superior a isso. Ou libera e deixa que o narcotráfico corrompa o país e destrua as instituições e avança o crime ou enfrenta. E o narcotráfico não se enfrenta com escarbadentes. O narcotráfico tem que enfrentar com poder de fogo e tem que enfrentar com capacidade tanto policial, militar nas fronteras e inteligência. Se não, você se entrega ao narcotráfico e as consequências não é que sejam 100 milhões. As consequências são gravíssimas do ponto de vista da corrupção e da democracia. Marcam em algo que já havia anunciado o presidente, que era renovar as distintas forças. Esta compra dos seis Tucano se suma, además, a compra de, que se está analisando, um paquete tecnológico de radares, mas... Ok, vão comprar também, para além dos aviões, vão comprar também radares. Ok. O que já se comprou e que se foi a buscar é o avião Brasília, como o que já tem... Foi procurar aviões em Brasília. Se vai adaptar, además, a parte de atrás para ser lo sanitario. Então, com isto em mente, aparece realmente o narcotráfico aqui como uma explicação, ou, mais bem, aparece algo muito mais conceptual. E vou ler um mensagem de um televidente que diz... Independentemente de seu tamanho, um país que se precie de soberano deve estar em disposição de defender seu território e sua gente. De lo contrario, é um pedaço de terra com gente arriba. Não importa o tamanho, importa o conceito. Exato. Deve ser um... 100% É, sim, faz sentido. A verdade é que um país precisa de se defender, não é? Ainda por cima, o Uruguai é um país bastante pequeno, não é? Pelo que eu sei. E tem poucas pessoas. Ou seja, eu acho que é muito importante isso. Não, um nacionalista que creia na patria. Deixem-te de broma. É um televidente, por a página de Facebook e do programa que eu estou lendo. Nadie me lo mandou a mim, WhatsApp personal. Pode ler cualquiera cá. Então... Comparto com o texto cada palavra que diz o televidente, que foi o que intente desenvolver no bloco anterior. Mas na mesma linha, eu estou completamente de acordo. Me parece, además, que, digamos, a Fuerza Aérea, de alguma maneira, é uma das ferramentas de... os sistemas de segurança internacional mais usados. Tenham em conta que a Fuerza Aérea começou sendo uma... uma, digamos, uma divisão ou um departamento, digamos, do Ejército Nacional. Isso, por suposto, a comienzos do siglo XX. E depois, ademais, está normalmente na vanguarda tecnológica. Por suposto, poderíamos ter também lançamisiles... Ah, mas, bueno, e aí vou à pergunta. Se o ponto é o concepito... Lança-mísseis, será que também estão a pensar comprar um lança-mísseis, é isso? É sim, o Brasil deve ter muita coisa que o Uruguai estaria interessado em comprar, não é? Porque o Brasil tem um exército muito mais forte. Aliás, eu acho que o exército do Brasil é o mais forte da América do Sul, não é? Ou eu estou enganado? Eu acho que não estou. Digam aí nos comentários, se vocês souberem. Mas eu acho que é isso. Não ser um pedaço de terra com gente arriba, indefensa. Estamos com seis aviões, um paquete tecnológico, umas lanchas e... O factor mais importante é a disuação. Estamos? A ver, disuação de quê? Pero, escutame, é como, sabe o que? Defendimos Antel porque temos a telefonia fija. E a telefonia fija está cada vez mais caduca. Não, mas a telefonia não é o mesmo que era sobre a Irania. Não, tem muito a ver. Como é que é que é que é a telefonia com sobre a Irania? Por que não me deixa terminar de falar? Vale, a ver, contá-lo. A tecnologia, hoje por hoje, vocês não sabem que se usam para bombardear e derribar coisas, se usam drones? Hoje por hoje, se não compramos avioncitos? E antes de armar drones de bomba. Então, escutame, está? Te necessita a Força Armada, sim. Uma Força Armada de acordo. Ok, este homem é a favor de comprar drones em vez de aviões? Mano, mas os aviões continuam a ser muito importantes, tanto quanto sei. Eu não sou especialista, mas eu acho que os aviões são sempre muito importantes. Na realidade, acorde a lo que é a nova tecnologia e não a comprar coisas que hoje por hoje, em qualquer momento, são caducas. Hoje, na guerra, estão usando drones, querido. Acabam de comprar aviões, deixem-me brumar. A ver, países pequenos de Europa, que tinham 1% assinado de seu presupuesto, estão elevando por encima do 2,5%. Então, onde está Rusia, cá? Não, não é que estee Rusia. A amenaza, não. É as condições. É a dizer, eu não estou creindo que agora o Uruguai, ou que a América do Sul está amenazada por um conflito internacional que faça que os países tenham que gastar mais em defesa em cima do que gastam. Cada vez são mais os países latino-americanos que se apontam contratos com o gigante brasileiro Embraer por seus A-29 Super Tucano. Ou seja, na América do Sul isto está a acontecer muito, não é? Não é só no Uruguai. ...la aposta a punto dos A-29 de Equador e a compra de Paraguai dos A-29. E agora é o turno de Uruguai. Así que, corre o vídeo. Por lo que o Ministério de Defensa Nacional de Uruguai comprou seis aviões ao fabricante brasileiro Embraer com o objetivo de patrullar e blindar as fronteras de seu país. A Embraer provavelmente é das maiores empresas do mundo neste setor, não é? Neste mercado dos aviões militares e assim. Eu acho que é, não é? O Super Tucano implica uma inversão de 100 milhões de dólares. Esta inversão vai na linha com um plano que se fixou no governo de Luís Lacal Pou. E o plano é o de renovação das forças. E segundo o ministro Armando Kahnstein de Bat, a compra em Praer de seis aviões do Super Tucano significaria um antes e um depois da Força Uruguaia, em uma política de tratar de blindar o mais possível a fronteira de Uruguai. Além disso, o Super Tucano não é o único que comprou Uruguai, já que também adquiriu um novo avião Embraer MB-120 Brasilia, ao que pretende adaptar a porta trasera para habilitar o fazer traslados sanitarios. E também se fala de que esta compra este acompanhada de um paquete tecnológico, já que o governo avalua diferentes ofertas para comprar radares. E em caso de poder concretá-lo, é de as boas notícias não só para a Força Uruguai, mas para o país inteiro. Isto para poder avançar no blindagem das fronteras. E a cerca da 29 Super Tucano já hemos falado sobre ele incontáveis vezes. É um avião incrívelmente flexível em quanto a operatividade. E Embraer assegura que é o único avião de ataque ligero ou seja, pelo que ele está a dizer, estes aviões são muito bons mesmo, não é? E alcances são excepcionais. São excepcionais. É o ideal para vigilar as fronteiras. O poder manter uma aeronave patrulhando extensas zonas de território de forma efe... Mano, este design é muito interessante. Eles fizeram aqui uma boca no avião. Porquê? Mano, é muito engraçado isto. E sendo a pior pesadinha dos voos ilegais. Uruguai se fez com um excelente avião. Se quiser conhecer mais sobre esta maravilha dos aires, te deixo nas pantalas finales dois vídeos que seguramente te vão encantar. Então, a única parte do vídeo que eu não gostei foi quando ele chamou os aviões brasileiros de aviõesinhos que ele deixou a entender que os Super Tucanos estão totalmente defasados, que não serve para absolutamente nada. Tudo bem que os drones em si estão sofrendo investimentos bastante altos intimamente. Podem falar que um avião como Super Tucano não serve para nada, está totalmente defasado. É, eu também não acho que não serve para nada, mano. Isso aí não tem lógica dizer isso. A rede de telefonia... Cara, eu não concordo em absolutamente nada. Pelo menos, essa é a forma que eu penso. E eu também compartilho que é preciso investir sim na segurança nacional. Nós nunca sabemos quando realmente vamos precisar. E se o Uruguai fez isso, é a escolha deles. Mas o vídeo foi esse. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente o que você achou sobre tudo isso e valeu. É isso, mano. Vídeo muito interessante. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original. Isso é muito importante. E é isso. Comentem aí o que é que vocês acham sobre isto. Será que o Brasil está a armar a América do Sul? Será que é isso? Mano, talvez. Não sei. Digam aí a vossa opinião. Não vou embora do vídeo sem deixar o like. Isso é muito importante. Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram. Sem se esquecer de ativar as notificações. Isso é muito importante. E é isso. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos os que já são membros. E muito obrigado a todos os membros.